...piores do Piauí. Lembrando, gente, que esse curso foi pioneiro no estado do Piauí. Excelente! Nova FAP, como sempre, arrasando, trazendo o pioneirismo. E a gente não pode deixar de falar também do conceito máximo do MEC, né? Isso, foi outra alegria. Recentemente, a gente recebeu a comissão, tá, Carla? E tivemos o conceito máximo. E isso nos fortalece ainda mais pra gente ter credibilidade, certo, no mercado. Porque nós estamos lançando profissionais de qualidade que serão, que representarão a Nova FAP por aí afora. Falando em vestibular, as inscrições estão abertas, né, pra o curso de design de interior. Como é que as pessoas que estão em casa assistindo o programa agora, se tiverem interesse em participar, podem fazer? Bem, as inscrições estão abertas pelo site da faculdade até o dia 27. As provas serão realizadas no dia 31 de julho. E nós temos também, após a fase do vestibular, portadores de curso transferidos, também aprovados pelo Enem. Então, nós temos várias possibilidades que não sejam só o vestibular, né? E o nosso curso, vale lembrar também, Carla, que o nosso curso é um curso superior. Muita gente não sabe que o curso tecnólogo ou curso de tecnologia é um curso superior. Tem medo de ingressar, porque não sabe, por ser um curso de curta duração. Então, isso também é importante frisar. É um curso tecnólogo superior e de superior qualidade por ser Nova FAP. No mais, é só conferir www.novafap.com.br. Bom, professores competentes fazem parte aí da faculdade Nova FAP. Estou aqui ao lado da Juliana Almeida, que também compõe esse quadro de professores do curso de design de interiores, que hoje nós estamos realmente, né, Juliana, nesse momento de muita alegria. Como é para você, como professora, como você teve todo esse período aí, todo esse tempo junto com os teus alunos, ver hoje essa concretização? É muito gratificante, Carla, ver que a gente forma profissionais competentes, que mostram interesse, interesse em aprender, em buscar, em cobrar do professor o aprendizado. Então, para a gente é uma felicidade poder ver essa turma aí se formando, indo para o mercado e com capacidade para realmente atender a clientela exigente que vai vir procurá-los com certeza. Qual a importância para você de ter feito esse curso aqui na faculdade Nova FAP? É uma faculdade desde o início, ela nos deu apoio, junto, abrindo as portas, explicando as maneiras, as diversas maneiras do trabalho, da profissão, nos ensinando tudo, né? Então, com isso aí a gente já foi colocando em prática e muitos, como eu e outros amigos, já estamos até atuando no mercado. Então, isso veio só nos engrandecer, possibilitando, antes mesmo de formados, já atuarmos no mercado. O curso, assim, somou bastante, fez com que abrisse um pouco mais a mente, especificamente para algumas coisas, algumas coisas que a gente não vê muito no curso de arquitetura. Teve partes que a gente trabalhou até mobiliário, como vocês podem ver aqui, que é uma coisa, assim, mais voltada mais para o interior mesmo, não tanto para a arquitetura, mas é uma coisa que complementa muito. E agora vamos ao brinde com os novos profissionais de design de interior do Piauí, a primeira turma da Faculdade Nova Fábio. Vamos brindar agora, né, gente? Parabéns a esses novos profissionais. Momento realmente aqui de muita alegria, ao lado da coordenadora, dos professores e de todos esses alunos que agora concluem o seu curso. Vamos brindar, gente! Um brinde a vocês! Um brinde a vocês!